Eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada, sabe por que eu não vou fazer nada? Sabe por que eu lavo o negócio com o dente que nem um porco do c... Aí o cara vai dar um exemplo de prato que comeu e bota arroz na panela de novo e eles falaram que eles não tem nada a ver com isso, então não tem nada a ver com a casa também, mano. Eu não vou fazer nada também não, eu faço o meu bicho que eu tenho que fazer e f... da minhas coisas e f... tô na baia mesmo, eu tenho que fazer tudo lá embaixo mesmo. Eu lavo meu prato e já era. É, tô nem lá pra cima não, pô. Fala pros amiguinhos dela lavar as coisas lá. Aí a Flora virou pra mim, é porque eu faço o porquinho e não sei o que. Eu falei, Flora, o problema é seu, eu faço o colorado e eu não vou fazer nada aqui em cima não. É isso. Eu faço o colorado lá embaixo e eu não vou fazer nada aqui em cima não, tô nem aí. Também não vou fazer nada não, pô. Semana passada eu fiz um monte de coisa com o porco do... Babi levanta e não faz nada, lava três pratinhos ali e tchau, vai dormir. Ah tá, o que falta. Nessa também, ah eu faço, faz... Nessa aí eu faço, faz uma vez na semana, com uma lentidão, parece que vai cair o braço. Ah Nessa não faz nada. Não. Então as vezes, quantas vezes, pô, a gente fazendo bicho, a gente fazendo tudo, fizemos um mutirão, eu e tu, era toda hora naquela louça, que nem uns dois babaca. Toda hora? Não. Eu não vou ser babaca de ninguém não, pô. Eu não sei, você trouxa também. Eu também, p***, quer me apontar pra eu não fazer nada em casa? P***, não fazer nada. Falou que a gente não fez nada, semana passada a gente abriu a geladeira, limpou a geladeira toda, limpou uma casa. Ontem também, pô, eu tirei tudo da geladeira, limpei, tirei tudo da geladeira, ninguém faz isso, pô. Então, mano. Ninguém faz isso. Já limpei a geladeira três vezes aqui nessa p***. E aí ontem ele no apontamento veio falar que não falou que você não fez nada. É. Não falou o p***. Mentiroso. Mano, esse cara é um mentiroso. Ele é mentiroso. Falou aquele dia que eu só como, não faço nada na casa. Falou. Falou que eu só f***. Eles, desde o início, ele e o Zaque falavam. Mano, tu só fica falando que tu faz coisa na casa, que só tu faz e não faz é nada. Só louça não é nada. Agora louça é bastante coisa, né? Então, que legal. Viu que é pra não ser quantas pessoas que louça é f***? Então. Panela, tacho desse tamanho. Não, falaram que louça não é nada. Falaram pra mim que louça não é nada. Então não é nada mesmo. Deixa eu se ferrar lá. Não aguento mais ver a cara deles, mano. Tem coisa, não tá fazendo nada que eu não aguento mais ver a cara de vocês. Pronto. Não sou obrigado. Tem fair play? Não tem fair play. Então. Chatice da p***. Gente chata, gente p***. Gente mimido p***. Tem que sair um por um daquela galera ali, mano. Sabe? Eu não vou baixar a cabeça pra ninguém aqui nunca, não, mano. Não vou baixar a cabeça pra ninguém, não. Eu não vou baixar a cabeça pra ninguém, não vou fazer nada. Bando de bunda mole? Nada. Bando de bunda mole, esquece que eles são mesmo. Ó, Britinho, hoje eu vou te dar uma dica pra dormir com o Colorado. Dorme de cabeça pra baixo ali que não te... Ah, Britinho. Eu dormi de cabeça pra baixo não adianta nada. Ah, dame dica. Assim, mano, eu não pedi tua dica, velho. Que dica? Eu te pedi dica. Foi que o Jussão falou que... O Jussão dormiu e não viu nada. Aí o Jussão falou assim... O grandão lá falou que ele não parava de se mexer. O grandão era você. Hã? É outro falso. E aí, o Jussão falou, ah, mas tem que dormir de cabeça pra baixo. Aí ele foi te falar lá. E aí, gostou do conteúdo que você acabou de assistir? Não se esqueça de se inscrever aqui no link podcast, seguir em todas as redes sociais e ativar o seu sininho pra ficar por dentro das melhores fofocas e tudo do mundo dos famosos. E aí, o Jussão falou que ele não parava de se mexer.